Bom, beleza. Na última parte aqui então, a gente tava aqui vindo pra Santa do Marekif de novo, né? Eu tinha batido aqui no exército da Moira, se eu não lembro bem, na última parte que eu tinha lutado, aqui a gente tá esperando o Urso me voltar. Pra contornar um pouco a situação ruim de Norsk, que é isso, a economia horrível, que a gente tá no turno 50 com um stack, né? Pra tornar essa campanha um pouco mais jogável do que ela é. Eu sei que Norsk, assim como Zuma Esfera, precisa de um rework decente pra a campanha ficar mais divertida, né? Então eu acabei colocando um mod que eu usei em uma das minhas primeiras campanhas de Norsk que eu vi nesse jogo aqui, que é onde você poder fazer cidades em qualquer lugar. Como funciona, você pergunta. Povoados pequenos, eles vão funcionar como outposts normais, por exemplo, esse aqui é um outpost normal, né? Tô aí da luz negra. E aí, Frit, boa noite. Então esse aqui é um outpost normal, ele vai até level 3 só. Tem construções limitadíssimas aqui pra você construir. Só que o povoado principal da província, qualquer província que você pegar, ele vai contar como um povoado normal de Norsk. Então você vai poder construir como se fosse uma cidade normal, pra você pegar em Norsk. Então vai ter um negócio de manutenção, vai ter um negócio dos monstros de level 5. Então você pode fazer uma cidade muito mais desenvolvida do que você poderia normalmente, né? Inclusive pra dar dinheiro. Acho que isso vai dar um gás na nossa campanha. Obviamente que eu demorei pra colocar, as coitadurnas, né? Se eu tivesse colocado esse mod antes, eu estaria com toda essa região de Harganeth aqui. Estaria com muito mais dinheiro do que eu tô agora. Mas a gente parte a partir de agora. Aí não tem problema. Aqui eu vou melhorar o porto, aproveitar e tentar aumentar o nosso dinheiro aqui. Já vou tirar esse aqui que eu não vou usar mais também, então. Vou colocar esse aqui de aumentar o crescimento. E melhorar o outpost pro level 3 aqui. Eu usei esse mod numa primeira campanha que eu joguei de Norsk, eu acho. Quando eu peguei a DLC. Eu achava uma bossa. No primeiro jogo eu já tinha um problema sério. Que você não podia colonizar qualquer lugar do mapa, né? Então, Anões você podia pegar montanha, Império você podia pegar terras do Império. Isso era bem chato. Tá só pra turn aqui. Tá menos 91 aí na garão de Argane. Vontade de ir pra cima de Argane agora e pegar todas as cidades deles aí. Acho que deve faltar uns dois turnos por só me voltar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oil. O que é isso? Entra aí. Você está após uma bebida, uma luta de peixe ou um bote? Essa vez que a montanha do Khorne vai ser uma XJ7, eu não faço ideia que o modelo é esse, mas enfim, eu só peço para o modelo de carro e moto Alguém devastou o cara onde cai, que não fui eu, hein? Ali foi o Iron Time Gear com Malekith, mas claro, o cara onde vai ser minha Eu vou usar o automático Palmetre posto Com a guarnição, coloca... espalha a corrupção Você pode colocar... 3 iluminante Você pode colocar... mais vida Analisa essa vida, peraí Nunca é o bastante A comida, a bebida, a chacina, nunca será o bastante Vida mais 6% E você, a gente coloca... Hmm... ataque o Voraz de novo E aí Gol, boa noite, ainda não é Warhammer 3 Um dia, quem sabe Eita Natos, boa noite O Borg voltou aqui já, então Borg Volte para o seu exército Acho que eu vou muito trair a Harganeth Eles pegarem esses dados aqui me atrapalham bastante para espalhar a corrupção Vamos lá Skulls para o Skull Troll Essa campanha aqui teve muitos baixos Que devia ter sido um pouquinho melhorada Tipo começar com esse mod de pegar a cidade desde o começo, mas... Vamos ver se dava pra contornar a situação Essa troca começa amanhã, na verdade, tá Natos Eu tinha confundido as datas Ainda bem que eu confundi antes da prova acontecer, não depois, senão tá fudido Hummm... Essa patrúnica ainda já tá negativa? Norska! É, o negócio desse é a moto tá na Lorvan Vamos encontrar Como é que eu vou segurar essas ordens públicas? Podia ser, montar eles anéis e filtro elétrico Encaixa bem a temática As minhas crushes vieram aqui fazer uma visita, né irmãs? Grandes irmãs do Crepúsculo E tão com a Ariel no exército E um monte de águia e um monte de urs Ok Melhorar aqui a parada vai me ferrar bastante Galera da peção e o circo eu tô com os Skulls, né? Quem que tá em ganhar com os Skulls além de... Não sei mais quem tá em ganhar com eles Irmãs do Crepúsculo eu tô em ganhar com eles Hummm... Neste caso Se elas não pegarem esse turno eu pretendo pegar a clave da peçonha Aqui vai ter rebelião em Hagraef Eu vendo que eu parei de cobrar atributo Embora a corrupção não vai aumentar muito além disso As tradições locais aqui tá baixíssimas Eu precisava colonizar o resto dessa província aqui Só que se eu sair de Nagarond Eu vou tomar rebelião Eu vou tomar rebelião de qualquer jeito, pra falar a verdade Minha guarnição aqui não é das melhores Eu não queria realmente perder a cidade aqui de jeito nenhum, né? A situação está tensa e dramática A situação está tensa e dramática Seria muito bom deixar melhorada essa parada aqui, velho Nossa, o guarnição tá muito boa, velho Pro outpost, né? Tá muito melhor que Nagarond, por exemplo Tô nem preocupado mais com essa cidade que cair Ah, aí, espaço turno Se eu declarar ganhando esses keys agora eu vou perder provavelmente Essa da Clarkarond aqui Se esse meu exército tomar wipe de algum jeito Eles podem atacar lá pra cima também em Hagraef Posso sacar pra perder Nagarond É, guarda só tá melhor que a do Nagarond total, velho É, guarda só tá melhor que a do Nagarond total, velho Tá melhor que a do Nagarond Bucubum A gente tinha que fazer amizade com o Taurox, mas eu não queria Severo, perfeito, meu senhor O respeito e semblante, está de turno Passando vários turnos empobado por baixo ordem pública E ai voltou a estabilizar aqui para ficar zero Bom Tá, Threat, eu acho Você tem que ir a Califanar Praga Tepestuosa, 3 heróis nos fizeram de cara Eu vou arriscar, não é o jeito Só subi uma vez 14 na guarnição aí, level 4 É, eles estão encontrando praga Tepestuosa já Essa bandeira aqui vai pra um desses caras aqui Espera aí rapidinho que eu vou ter que mandar meus vassal atacar o Threat lá em cima Então Hargareff, espero que você venha aqui e morra atacando o Threat Eu sei que também Sacar onde eu duvido que vai cair Só por isso que a guarnição recupere, que ele não pode ter nenhum jeito recupera Então vamos lá esmagar rato, né Fechou Ok, vamos colocar vocês aqui Aqui Já vou mostrar nossas unidades Kona aí, né Vocês eu já vou deixar aqui na frente, loucaço Não tem porque ficar recuado Nosso herói também é a primeira vez que está vindo na batalha, né Primeiramente então a unidade do Kona aqui Basicamente bárbaros Bárbaros, bárbaros como conhecemos o Kona Ficou de bola Aqui o nosso herói Nosso Yarl Arma grande Bonitinho E acho que de novo o deserto só tinha isso Começa, pau... pau na escola só vai Vocês podem aqui ó, catapulta, globardeiro Tem um engenheiro demologista aqui Tem um engenheiro demologista aqui Já pega Pega esse cara aqui Pega esse cara aqui Os deuses escutem-me Começa a butchera Começa a butchera Para o Khaos Nós servimos os deuses Salve, salve-me Khaos marauda Sim Sim Agora Pega o bombardeiro ali vocês Sim Sim Tomate o sangue Tem mações normal de espadas vocês são muito tão Mas vocês não têm dano Preciso ter escudo, mas animação de batalha escudo é igual a mais. É aqueles caras ali. Skulds para a Skuldthron! Chaos Morales! Os deus escudos te mandam! Skuld best sem shield. Chaos Morales! Você vai! Eles vão descartar! Sim! Eles vão descartar! Escaven atirando, não pode. Vem para cá vocês. Peguem aquela satanagradora ali. Bjorg, 3 segundos para o nosso cachorrinho. Nossa, tomou só um tapa. Bjorg voltou já sedento. Vamos agora. Vamos agora. Vamos agora. Vamos agora. ali no carrinho hot wheels dele. Fugindo já. Matar rato não tem dor de cabeça não. Se vier com monstro também, depois de matar uma hélio daquela lá, matar monstro de rato é de boa. Ok, quanto de pilhares aqui? Seis mil? Mas a coluna de rotec é deles também. Se eu pilhar eles vão trazer a gente pra cá de novo. Eu vou ocupar essa aqui. E depois a gente pilha do lado que vai valer bem mais essa aqui, tá com eles desde o começo. Aqui eu vou colocar guarnição. O negócio de level 3 já vai dar bastante guarnição, né? Aí é bom demais. Ordem pública. Podia colocar isso aqui de equipamento de infantaria. Também dá um pouquinho de guarnição. Aqui a gente coloca... Abrutar a mão antes não. Vamos continuar bufando as suas habilidades de batalha. Reduzir manutenção do deserto também seria muito bom. É, põe isso aqui. Aumentar a renda de pilhares de 3%. Pilhar, corromper e arruinar, desolar os mortais e tomar-lhes os deuses. Esse é o desejo do caos. Aí no final a gente vai aumentar 15%. Aí o dinheiro de pilhares fica absurdamente gigante. Você pode botar ataque frenético também. Quero ficar dois buff de ataque aí pro nosso exército. Pode cobrar atributo aqui por enquanto, embora acho que não vai dar nada, né? Não acho que só ganha dinheiro de porto ou daquela construção, então tanto faz por enquanto. Aqui eu vou pegar uns dois desse river aqui. Pra tentar proteger a região aqui. Personagens 12, Dargoth. Ah tá. Aí dá pra melhorar esse daqui, isso que minha renda vai ficar no limite depois, né? Então dá uma segurada, vai. Depois eu construo isso. Ficou um turno paradinho aí pra recuperar o que você perdeu. Acho que as irmãs crepus vão pegar ali o círculo da destruição. Depois eu vou atacar elas, mas qualquer outro por enquanto. Tomara que ainda tá vivo também. Você tem que larguer lá em Sanfudeu, Harganeth? Pode ter certeza que vai ter que larguer já, velho. Eles não gostam muito de mim não. Agora eles estão gostando, sei lá porquê. Mas tava uma frequência de me odiar direto ali. O segredo é matar todo mundo. Exatamente, ainda mais jogando como campeão de Khorne. A única coisa que você precisa fazer é matar todo mundo. Fenda Evanescente. Olha lá os Northscan falando de Evanescence. Abrir uma fenda microscópica entre o mundo material e o reino do caos. É um acontecimento singelo que foge a atenção dos próprios deuses. Embora seja forte o suficiente para revigorar a reserva dos ventos de magia. Agora todo mundo cantando Bring Me To Life. Vamos lá Ursomen, coluna de Rotec. Aqui é um negócio um pouquinho mais sinistro. Vamos lá lutar. Acho que a pilhagem aqui vai ser nervosa. E vou olhar que é pra me surpreender. Vamos atacar nesse cantola aqui ó. Famoso cantola. Aqui a gente só vai brigar com uma torre praticamente. Talvez duas se eles ativassem aqui também. Aí você fica aqui. Vou mandar meus Khorne na frente pra eles mostrarem o enigma do aço. Mandariam um To Hell with you! Para o cara. Você também pode subir ali no mural que você é... O herói. Vem pra cá. Os project vêm pra cá. Vocês vêm pra cá. Daquelas unidades de Khorne do mod. Aquilo lá é só para os guerreiros do Khaos. Que fizeram. Norsk não consegue recrutar. É a toa que tá... Ah não tá laser, não. Tô de boa. Mas até que tá errado não viu. Atinger o demônio essência é mais guerreiro do Khaos mesmo. Norsk tem os campeão sinistro. Mas demônio assim. Acho que não é muito comum de ter nas hostes deles não. Aerta de Khorne do Khorne do Khorne do Khorne do Khorne do Khorne do Khorne Web 1, boi. Vem cá, arrega! Agora! Colônio de Rotec é o povoado principal dessa província. Colônio de Rotec é o povoado principal dessa província. Mas se a gente tivesse como uma Dimensional Escape, a gente tinha explodido aqui agora. Não tá não. Vamos lá, meus caros Arnold. Duas unidades de Arnold e o Bárbaro subindo a muralha, foda-se. Eu quero lutar! Sim? Total foda! Meu deus! O que você pediu? Diga lá Conan, o que é bom na vida? Como queria um Conan 3, velho? Teve uma época que o Arnold tava tão animado de fazer filme de... Os filmes antigos dele, tipo, os Terminadores do Futuro que ele fez lá que... Eu sendo uma bosta, é legal você revisitar ele com um papel, tá ligado? E, pô, ele podia tanto ter aproveitado que ele tá nesse... Nesse ápice da velhice e o cara tá bem ainda de corpo, velho. Fazer o Conan rei, velho. Nossa, isso é incrível, velho. Mas, felizmente, acho que nem vai rolar. Porque o Conan 1 e o 2 fica dando aquele teaser lá do... Do Conan rei que ele fica sentado no começo do filme lá no trono, contando a história dele. Narrador de fundo. Mas... Não teremos essa história. Eles podiam colocar animação dos montantes, esses caras aqui, acho que é mais legal. Vou sugerir. Porque o montante usa a arma pelas duas mãos. O que? Os guardas demandam! Honra o trigo! Caos moradores! 90% da muralha. Eles cairam do portão, mas ele abriu... gentilmente. Podia trazer o jogo do Pune Exile, eu não curte. Não é assim, eu acho um jogo estranho, eu não vou mentir não, eu acho um jogo estranho. Eu vi que tem um server de roleplay lá, até deu uma animada, tipo, pô, talvez seja legal jogar assim, mas eu acho estranho. As 96 já tá cor pra cor, melhor eu some com esse buff. Aqui vai dar pilhagem boa, hein, tô sentindo que o caixa da pilhagem vai fazer isso aí, tem, 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 tem o dinheirinho contando, tá ligado? Estou sentindo que a cidade vai ser isso aqui, velho. Jair pela guerra. Siga pela guerra! Devemos correr, derrotar? Devemos correr, derrotar? Devemos correr e derrotar? Vem rápido, por favor! Chaos Marauders! Maneuvar! Glória para o dodo da alma! Glória para o dodo da alma! Não entende um momento! Agora se eu não der sozinho não tânico com essa aqui não, velho. Aparentemente tem um mod na oficina do Warhammer de adicionar mais unidades de ursômen, né? Só que um cara foi sugerir para colocar para o autor desse mod do urso aqui, colocar ele na facção e o cara falou que não tem interesse. Caramba, só facção é literalmente disso, velho. O que custa deixar mais completo, velho? É foda, tem gente que é muito mente fechada, velho. Caramba! Sim! O que você acha? Tu acha muito abusiva as DLCs do Warhammer? Acho sempre de sangue. Qualquer tutorial eu acho de sangue abusiva. De resto... Até falei aqui uma vez em live que eu acharia legal a DLC de sangue se ela existisse por um propósito maior. Por exemplo, a gente vai cobrar essa DLC de sangue de vocês aqui, só que todo o dinheiro que a gente conseguir de DLC de sangue vai ser usado para campanhas de doação de sangue. Por exemplo, sei lá. Algo assim, tá ligado? Mas só se é DLC por DLC em todo o jogo eu acho uma merda. Quem vai estar querendo lutar, velho? Vai estar pegadouros corajosos aqui. Tem um morteiro também. Tosco não matou bem, é 174, velho? 145. Pô! Nunca duvidei. Muito bem! A gente tem um duvidei em um encontro de 5 centímetros aí. Não tem aquele quarto de ser um dos quatro centímetros. É um dos quatro centímetros na minha volta que está em dezembro que está em um dos quatro centímetros. Mas eu acho que uma das duas centímetros de ser um dos quatro centímetros. Opa! Opa! É 12 mil. É exatamente o que eu queria. Vamos pegar aqui, então! Muito bem! É... aí eu posso dar uma acampada, mas não posso acampar. Bandeira do crepúsculo. Essa bandeira permite que a unidade embaixo dela se misture com seus arredores e passe sob objetos sólidos. Ela tem que botar espreitar, desbloquear, tem que botar caminhante. Escravo. Eu sempre trabalho para fazer, e como era de se esperar, os responsáveis por isso são os spoilers em carne e osso conquistados pelos saqueadores de Norsk. Compreensível e tenha um bom dia. Coloca aqui de novo para aumentar a apelhagem. Também acho justo, mas por conta do valor acaba afastando muita gente. A maioria acha legal o game, mas não compra por conta do valor. Então, o victor é que é aquilo. Se você pegar para comprar hoje e falar assim, pô, deu vontade de começar a jogar Warhammer. Ah, deixa eu ver quanto custa aqui o jogo inteiro. Obviamente vai ser cara pra caralho, é muito conteúdo extra. Mas, tipo, eu tenho 3 mil horas de jogo e eu não enjoei do jogo, tá ligado? De tanta coisa que tem para se fazer, de tanta facção que tem para se jogar. Então, assim, é igual pegar aquele Train Simulator lá. Se você ver todas as DLCs, dá mais de 10 mil reais se eu comprar hoje. Mas se você for acompanhando desde o começo, igual, por exemplo, eu acompanho Total War desde o começo do Doom, praticamente. As DLCs. Então, não fica tão caro você acompanhando os lançamentos. Agora, comprar tudo de uma vez só, aí sim. Aí é loucura. Hora de gastar dinheiros. Galera da pessoa, é a melhor ordem pública aqui, que negócio vai ficar feio, velho. Aí. Qual que é essa província aqui? As 3 cidades. Ah, já vai colar com o meu assentamento ali. Bom demais. O que eu não estou gostando muito é essa carinha aqui, velho. Desistir ainda. Mesmo aqui, ele está extremamente fraco. Vontade de vir aqui colonizar o Santuário de Kane, mas... Não vai dar muito bom, não. Inclusive, por que não está dando nada de crescimento aqui, velho? Construções, 25. Outros, 25. Eu estou uma cota, então, na verdade, essa cidade aqui, velho? Caramba. Que outros que estão dando 25? População triste? Pura. Deserto, da passagem de level 4. Mas não compensa muito não pelo preço. Guardição já está boa ali também. Gastar nas povoadas aqui de baixo, quando der. Eu estava procurando em frente. Na garota de golpe de paz, o que eu pague? Tá bom. Quem sabe o Harganeth destrua ele pra mim. Tanto que eu falo aqui sobre DLC pro pessoal aqui das lives, né? Nos vídeos também. Pra alguém perguntar alguma coisa desse tipo. Eu falo, cara, não compra tudo de uma vez só. Compra de acordo com o que você quer jogar. Putz, eu estou dizendo que eu tenho vontade de jogar com o Norska. Pô, beleza. Compra o jogo que tem a facção de Norska, no caso, o primeiro, né? Se você já não tiver ele. Ou já compra direito o primeiro. Pra começar a facção do começo, né? E depois compra a DLC de Norska e joga com o Norska. Ah, Zan, cansei de jogar de Norska. Agora eu quero outro, cara. Você consegue comprar outra DLC nesse mês? Então, vai fundo, cara. Todos valem a pena. Filho dos Ancestrais. Velas Corpulentas. Quando a avidez dos salteadores por saques é alimentada, eles percorrem grandes distâncias entre uma incursão e outra. Alcanço de movimento de campanha mais 10%. Ainda assim, está dando 15 na guarnição aqui, velho. Agora eu vou ocupar. Respreita brumas, guerreiros fímer. Cuidado com as sombras escuras e brutais que habitam nas profundezas e nevoados do mangue. Ok. Põe em ordem pública. Tem que ir para a ordem pública primeiro para a gente conseguir manter a cidade. Aí aqui eu vou colocar o negócio para aumentar o pilhagem de novo. Mais vida para você. Esse Yau, daqui a pouco eu vou mandar ele para outro exército. Só estou upando ele aqui. A profundeira de Krakow está com os skis ali, hein. Sai aqui que eu vou forçar essa rebelião, velho. Do jeito que tiver meu exército aqui, forçando essa rebelião. O salteador custa 100, né? Esse aqui com 160 dá muito mais dano que o salteador. Vou tirar dois dele. Vou tirar três dele. Com esse aqui também. Esse aqui está muito mais dano. Aí substituir aqui. Fica dois de cada por enquanto. Inclusive o regimento anomado depois. Aí depois eu recrute o regimento anomado aqui. Senão minha ordem pública explode. Talvez eu possa cobrar aqui também, já depois do tributo, para... Descer aqui e bater nessa rebelião. Ou meus alivassados vão bater nela, tanto faz. Não, Mega. Eu só falei que eu acho o jogo estranho. Eu achei legal lá que tem server roleplay desse Kona, né? Mas, sei lá. Eu acho um jogo sobre eventos bem estranho, velho. Talvez o universo de Kona não seja muito bizarro para mim. Embora eu goste de Kona. Não sei. Eu vi o gameplay e não falei... Nossa, dá vontade de jogar. Eu vi que está no Game Pass agora, parece. Norska! Tem como ter escravos, sim. Na verdade, eu acho que daqui uns 20 turnos, 15 turnos, vai aparecer um exército de Hagraef. Que vai ter que avessar o mapa inteiro para vir me atacar aqui. Tenho certeza. Eles lembram que Hagraef aparece no canto direito embaixo, hein? Olha o exército do Hagraef, velho. Meu sonho é ser igual a ele, velho. O cara tem 7 Manticoras. Acho que é 7 que eu vejo ali. É, só lá eu já estou jogando em live aqui, Victor. De novo. Aparentemente a máquina sempre escolhe vender, Magraef. Menos mil de renda. Aí é bom demais. Agora a informação já está extremamente sinistra. Vamos vir para cá, em direção à clareira retorcida. O marco de Hagraef dos Elfos Negros é surreal a parada. Tá, vai ter rebelião aí nos dois lugares. Isso aí, esse é o meu exército para eu bater na rebelião. Não sei como ela vier aí. Começar a ganhar um... Uma XPzinha com esse cara ali. Você vê que eu tinha aquele mago também para ganhar XP, né? O Soren dos Bjorlin ali. Mas mago eu posso recrutar. Ai ai, escutar esse The Sisters of Twilight deve dar um arrepio. É tipo ouvir a voz da Lady Dimitrescu. E aí, Harkness, você está vindo com tanta vontade com quatro exércitos para si e está voltando por quê? As irmãs, as irmãs são a parada mais legal da voz da floresta. Desde que eu conheci elas, para mim é isso. Ah, se vocês tivessem batido na minha rebelião, irmãs, eu juro que eu ia odiar vocês. Mentira, eu não consigo odiar vocês. Eu espero que eu tenha tempo de proteger as duas cidades. Eu sou duas caras, exatamente. Taurox. A linha de defesa, vamos embora, velho. Carlos Unidos. Não vou entrar com a minha Scratch agora, não. Ih, rapaz, o cara já veio para cima. Será que eu consigo resolver a tomada disso aqui ou vou ter que lutar, velho? Obrigado. É você. Vou para cá. Ô, louco, bicho. Tão difícil assim. Vou ter que ir lá esmagar o banquete de sangue. Esses caras aqui são antifantarias, né? É isso que eles ficam batendo esses minotauros aí, né? De preferência, não vai para o mato, que no mato tem boi, velho. E os boi no mato é sinistro. Não! O que? Essa área é sagrada! Tentou-se, Laza! Tentou-se, Laza! Por que os marodos! Doste-nos o banquete! Aos! Caos! Muito bem! Cuidado! Eles vão acertar! Caos em paz! Cuidado! Lave-se todos! Nós queremos os seus olhos! Para o Senhor! Faça sua vontade! Traga-nos para a carnagem! Dê-nos carnagem! Sim! Os deuses escondem-me! Os deuses escondem-me! Caos em paz! Estouro em roxinho! Está uma machada lá na testa! Desgraça! Caos em paz! Sobeite! Cuidado! Vem para cá vocês! E aí Caos em paz! Caos em paz! Caos em paz! Muito bem! O que? Caos em paz! Caos em paz! Isso é o que os mausos pediu! Caos em paz! Isso é o que os mausos pediu! Caos em paz! Caos em paz! Caos em paz! Caos em paz! Acho que ele corre antes Os porvodando motivados ali Só derruba, só derruba os tourinhos. Ah, esses aqui são os Rebels, não tinha mostrado eles ainda. Não muda muito os caçadores e o saltador não, é só os status melhores. Não vai dar pra matar o exército inteiro, mas... Dá pra resolver automática agora, se eu matar esse general deles. Provavelmente. Ali não vai dar pra alcançar mais ninguém, aqui também não, então é isso aí. Tá, vamos pegar... Sacrifício. Taca de novo. Elmo da discórdia, melhor item aí, esse elmo da discórdia foi assurado, é um elmo de bronze coberto de símbolos ressequidos, que distrai e perturba qualquer agressor. Nice. É, aquela campanha do Unger foi a melhor que eu fiz, sem sombra de dúvida. Ué, como é que você consegue pegar investida mortal, meu amigo? Ok, eu não vou abusar disso. Essa que é a parte boa de jogar campanha, você opta por abusar das coisas. Então eu podia, obviamente, pular tudo isso aqui e pegar investida mortal? Poderia. Mas não vou. Ahn... Vou colocar... Renda de spoiler pós combate. Uh! É tão bom quanto pilhagem. O que não é oferecido aos anos do escuro do norte é colhido para ganho próprio pelos torpes servos dele. Muito bom. Vamos ver se eu ajudo um pouco essa... Essa ordem pública aqui, né? Porque... Tá difícil esse crescimento, velho. Aqui agora a gente pode ir para a clareira retorcida. Não sei se eu tava pilhar e atacar, mas... Aqui tá Easy Peas, Lemon Squeeze. 4.900... Não, eu vou só formar o entrepósito. Pode colocar a guarnição aqui que é baratinha. Escudo de Pitolos. Descoberto pela primeira vez por sacadores de túmulo no extremo sul. Escudo de Pitolos com ferro-portador. Grande proteção contra projéteis. Ok. Ahn... Aqui agora pode colocar para você... Presas letais. Não chegue perto da boca. Aliás, se gosta dos seus membros, nem chegue perto. Esse papelou bem que podia ter umas animações mesmo de desmembramento. Vai ser foda. Sai cortando geral. Sai cortando geral. Eu não acho assim. Nem que Slayer vai superar. É, achei meio difícil. Vamos ver como é que vai ser os cercos do Armor 13. Se for mais bonito, já... Já ajuda bastante. Só fico triste naquela campanha do Ungrim por não ter capacidades de fazer uma batalha daquela com FPS digno, né, velho? Porque, meu... Aquela batalha foi incrível. Todas as batalhas de defesa contra o caos eram maravilhosas. Só que... O PC sempre chorando aqui. Falar, pelo amor de Deus, acaba logo! Eu fico muito triste de saber que tem Skaven nessas ruínas. Só que... Eu como uma facção que depende muito de saque... Se eu andar na ruína, que eu sei que tem Skaven e saquear, eu não ganho nada. Eu ganho zero. Mas eu sei que tem Skaven lá. E se eu soubesse... Se a cidade aparecer no mapa, eu começo a ganhar dinheiro. Ainda pra gente caminhar aqui até Rexwad, deixa eu pegar o Carnossaulo da V4 lá. Vai pegar level 4 e demora. Boa, bateu no... Pera, ele estava com o pirata Skaven ali? O cara estava com o pirata Skaven no exército, no Half Dead. Negócios brutais, todo mundo agora ganha mais 20 danos da arma. Batalhas são coisas sangrentas, membros cortados, ossos expostos ou mais deixados para morrer no campo encharcado pelo sangue de aliados e inimigos. Armas fortes forjadas pelo tempo, suor e conhecimento marcam a diferença entre vitória e derrota. Uma boa espada corta limpa através dos ossos arrancando cabeças e membros, enquanto uma espada inferior apenas machucaria. Conforme a instabilidade aumenta pelo mundo, também aumenta a saída de sangue, além do desejo por guerra e carnificina em escala ainda maior. Ok. Tá, agora pode colocar isso aqui. Banquete de ossos. O povo de Beorg sempre está com fome, mas sempre tem ossos para palitar os dentes à sua volta. Nível de herói de recrutado mais 5 para Skavel Lobo, capacidade de herói de mais 1 para Skavel Lobo e Gas Morph. Aí eu vou começar a reduzir a manutenção do deserto dele e aí fica muito bom. Eu não preciso acampar, então só vou subir e ficar em acampamento. Quer dizer, saquear. Não preciso acampar e ficar em acampamento é foda. Aura do caos. Aura do caos. Não parece ser uma aura. Mas enfim. A sombra dos poderes destruidores se avulta, protegendo aqueles que eu tenho de sua marca. Sem estatalizar a distância mais 10%. Aí pode saquear aqui para reduzir a manutenção, né? Porque senão explode meu dinheiro. E aí Medina, boa noite, tudo bem? Bom, os skins pegaram essa região aqui, mas eu acho que não tem ninguém aqui não, velho. Se tiver pouca gente eu consigo pegar. Esse aqui me ajudaria a espalhar mais caos. Hummm... Mas eu acho que vou ter que filiar os monólitos para sobreviver. Senão eu não vou ter dinheiro. Daqui a pouco vai começar a estourar umas rebelião aí e eu vou ganhar dinheiro. Alguém, pelo amor de deus, mate o Malekith! Eles estão com o negócio do Condition das Trevas aí. Perigoso. Carganefe também está. Os caras liberaram os orcs ali. Os caras liberaram os orcs ali. Carganefe também está. Da onde surgiu esse cara? Caça rato. Está indo para o lugar errado. Os ratos estão aqui. Está monólitos. Ainda bem que eu tinha esquecido aqui, senão eu ia falir. Vamos pilhar. E já vou ocupar aqui em seguida. Se a gente ficar na província inteira Pode colocar ordem pública E é isso que eu vou gastar Perfeito Provavelmente, Ifrit, vai acontecer isso aí mesmo Não perdendo na Garonja, tá bom pra mim Armadura do Apostador Analogio dos ladrões, capacete dos jogadores Abençoa sua armadura e aqueles dispostos a se arriscarem Armadura mais 5, essência global mais 8% Aqui eu vou colocar ordem pública Que eu tô precisando, ordem pública Crescimento E põe spoiler pós-combate de novo Nagaron de level 3 Vamos lá, outra Agora uma grande cidade, ela foi invadida por mutantes, monstros, nortistas e insanos Não tinha ali nessa inscrição Pelo menos demora só um turno pra melhorar Uma arma faz o que? Cuso de construção reduzido pra toda facção? Ô louco Isso aqui é bom, hein Inclusive, só pra eu não falir, velho Deixa eu saquear minha própria terra aqui Uma coisa muito norskana de se dizer Mas é necessário História que corta com o scaven também, né Vou pra lá Acho que é isso Passa o turno na galera Onde tá estável em ordem pública A greve vai começar a ficar estável Agora que eu vou conseguir esse negócio aqui Mas é tudo certo, velho Norskana O que eu gosto do 40k É que o Zelda, o equivalente aos Elfos Nobres Fizeram tanta putaria Que fez Lassil e Slanesh Aí é bom demais, né Malekito subindo com a Moira Aí, estigamente putasso Mas ele não tá conseguindo recrutar nada Ele quer povoado pequeno Então Ou ele vai liberar sombras no máximo Pra recrutar Ou ele libera Cavaleiro Negro E Bruxa do Fogo da Perdição Agora Talvez Irmã da Anquilação também Agora, além disso Não consegue pegar nada Ih, rapaz Um dos meus olhados defensivos morreu aí A Zomensfera Que surpresa A Zomensfera é foda Que eu dou o mod Pra eles pegarem a cidade Mas eles não pegam O Khaos pega Norska pega Mas agora Os homensfera Eles falam assim Não quero Não quero Não gosto de ficar andando Autoritário Eu já li Não Eu sou a Leia Passou vários anos Repovoado com baixo Ordem Pública Ordem Pública mais 3 Ok Não mudou muito Tanto que eu vou Saqueando Eu poderia Mas eu vou saqueando Porque aí Perdi só 200 por turno Abelhão vai vir De qualquer jeito Mesmo Armas Que vontade que eu estou De ir aí Fazer uma visita Pra vocês Se só estou com a floresta Agora Praticamente Tanto que tem aliança Nenhuma Ah não vou me redimir não Se quiser me punir Vambora 1100 para conseguir um porto Não vai aumentar tanto Assim Será que elas aguentam o urso Meg Estão falando que eu fui um mau garoto Você viu Agora está dando crescimento Agora sim Está difícil aqui Se não A gráfina Melhorar nunca Ela é decente Para usar Pena que não tem o marco Reduz a manutenção Igual aos elfos É verdade Se elas montam Ela aguentou Você tem um ponto Hum Tret Rabotinho Acho que não estou te vendo Aí rapaz Essa montaria dele É muito meme Dizem que ele gosta De copiar os anãos Pra caralho É aí que é mais Ostadora ainda Meg Melhorar a gente Os 1 em esfera estão indo Está aqui Agora posso começar A desempenhar a tensão Então vamos lá Movido pela guerra Ih, de novo está espanhol La guerra E la gloria Ante los dioses São elementos determinantes Em cada decisión Tomada Não hay nada más Por lo que merezca La pena Vivir O morir Aí sim Eu leio Nota 10 Em espanhol Toda minha vida Eu não me dei bem Como o professor de espanhol Que me deu aula Sempre implicava comigo Eu ficava puto Mercúrio Se você piscar Morre Velocidade mais 5% Ok Estou chegando aí Thread Aguenta aí Se quiser atacar Tem 20 na guarnição Opa Opa Surui Arranca braço Vamos ser amigos Que Carlos Unidos Jamais serão vencidos Aqui Aqui eu vou colocar Um negócio de ordem Pura Que eu não construí Ainda Mas Está precisando Nossa Menos 892 de renda A falência É bem comum Será que eu devo construir isso? Agora estou realmente com medo Segura um pouquinho Segura um pouquinho Vai para construir isso aí Muito perigoso A ordem pública vai ficar por um fio Eu queria muito construir isso aqui Level 2 Se eu ganhar essa batalha com o Thread Agora nesse turno aí Eu consigo construir alguma coisa Bom, nós estamos sem guarnição Aqui é mais barato É 1.100 só 1.100 eu consigo viver Norska Lembro do bug do império Que estava tudo espanhol Também tinha isso aí Só uma resposta à batalha Exatamente O que vai acontecer agora aqui Ladies and gentlemen It's time Mano, eu acho que você tem ratalhada Tá bom, vamos lá Tá, vocês Vem pra cá Vem pra cá Vem aqui E tá ótimo Aí expande aqui Vocês que aqui atrás Crias do caos Pode ficar aqui no meio da loucura Trove também Meus solteadores Fica pra cá Começa Vamos pra cima Deixa eu mandar vocês já na loucura Pra gente Já chegar com dois pés no peito Aqui, aqui Vocês podem ir segurando o general deles pra mim aqui Passar chamas Aqui 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 Vocês podem Atacar aqui Talvez atacar um herói Não sei E é isso Tá liberado Aparece o pessoal de alabarda Agora tá Terem atacado meus solteadores Melhor ainda Equipe de controle de praga Exatamente É a nossa função aqui O problema é que as pragas conseguem aprender a usar a metagalhadora E aí ÉIA Direito Diamante classroom Type Começa Não É theta cor vem ush 北 Lod Vem esses comédios aqui Vem esses comédios aqui Lanqueou aqui Não tem herói para matar hein Esperando fazer os caras correndo antes da luta acabar Nós queremos seus olhos Caos Marauders Eles vão fugir Caos Marauders Caos Marauders Caos Marauders O solteador não aguentou ali Para os caras correrem Está até a Dora pegando Caos Marauders Vem para cá vocês Nessa chance também está boa Caos Marauders Aí vocês ganham Campeão dos solteadores contra a Antigranha Que boa Caos Marauders Caos Marauders Caos Marauders Caos Marauders Pode virar esse aqui que o general dele já Já está ali atrás de vocês mesmo Caos Marauders Caos Marauders Caos Marauders Caos Marauders Vou jogar uma Caos Marauders Caos Marauders Caos Marauders Caos Marauders Vamos ver se agora eles correm essa desgraça aqui É a melhor Cavalerei de choque do mundo, mas Nossa chance, voltou? Olha vocês dois nesse chefe aqui Deixa a gente fazer no rosto também Aí não tem friendly fire Pega esse cara aqui Beleza Consegui matar esse bando de herói aqui Ajuda bastante Ei Matheus, boa noite, tudo bem Deixa eu pegar esse herói aqui Não sei esse dali O threat é o que eu quero menos matar Esse aí eu quero que fica vivo pra ganhar tempo dele Olha lá o cara acusando que o bot não avisou a live E o bot avisou né velho A desculpa que o cara fala pra quem não veio pra live O que é isso hein João Eu menti na minha cara Não acredito nisso E aí 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 E aí